E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato Deixe seu like e se inscreva no canal Se inscrevendo no canal vocês terão vídeos todas Terça, quinta e sábado É isso aí meus amigos Já deixa aquele like e se você não é inscrito já se inscreve Hoje pessoal, hoje a gente vai estar negociando Dois porquinhos lá para a Fazendinha de Brinquedo São João O fazendeiro já está esperando o caminhãozinho chegar Mas ele já está indignado ali Porque os porcos danados atacaram as verduras E as abóboras ali que o fazendeiro ia vender E até é bom chegar esse caminhãozinho Que ele já leva esses porquinhos Então vamos acompanhar meus amiguinhos Lá vem o caminhãozinho lá Está abrindo essa porteirinha aqui Já fecha meu amigo, fecha a porteira Que os porcos estão aqui no corredor Senão os porquinhos vão fugir para a estrada Chega que o fazendeiro está logo ali Aqui desceu nosso motorista É aqui sim meu amigo É aqui que tem os porcinhos para vender Esses porquinhos tem que ir lá para a Fazendinha de Brinquedo São João O senhor chegou na hora Mas podia ter chegado um pouquinho antes Olha o que me aconteceu com as minhas abóboras Que eu ia levar na cidade para vender ali Cenoura e coisa Esses porcos danados aqui atacaram tudo Então dá uma rézinha aí Dá uma rézinha meu amigo E vamos já carregar esses porcos aqui Não vamos perder tempo Senão eles vão comer todas as minhas verduras Minhas abóboras, minhas cenouras aqui Vai, vai, vai Vai seu Juca, joga para cima Joga seu Juca Que que está acontecendo Ah, não acredito Eu não acredito Que porco danado Parei seu Juca Seu Juca não adianta Não adianta seu Juca Usa a cabeça seu Juca O que que eles querem Eles querem comer as abóboras seu Juca Pega essa abóboras aí E joga lá para cima do caminhão Isso Joga essa outra aí também Deu Joga ele lá agora Joga outro Coloca outro porquinho ali também Aí ele vai se enterter Vem o motorista Só carregar Não vai se perder Fazendinha de Brinquedo São João Bora Bora antes que termine essa abóbora aí E eles vão pular para a estrada E cadê o outro? E você foi o caminhãozinho Levando os porcos danado Vai lá descendo a estradinha lá Tchau E as vaquinhas estão aqui pessoal Esperando Os nossos amigos ali Voltar do campo Para estar levando elas aqui Para o cercadinho também Junto com a vaquinha e o touro E o vídeo de hoje foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau